Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo Hoje nós rezamos essa memória Hoje em nosso santuário nós vamos fazer a bênção dos escapulários Que é tão tradicional nesse dia de Nossa Senhora do Carmo Você terá a oportunidade de participar da missa em nosso santuário E de receber esse escapulário com a bênção tão especial Hoje, Nossa Senhora do Carmo O Evangelho, nesse tempo do aprendizado, o Evangelho de São Mateus Minha gente, Jesus está ensinando para os seus discípulos A mãe de Jesus está ali naquele momento E uma voz ecoa Tua mãe e teus irmãos estão aqui E eles querem falar contigo Jesus vai dizer para muitos de uma maneira tão dura Para a sua própria mãe Mas quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus Meu irmão, minha irmã, na verdade Jesus aqui eleva Nossa Senhora para o seu patamar necessário Em nenhum momento existe aqui um desrespeito Muito pelo contrário Jesus além de elevar Maria como mãe dele mesmo Ela foi escolhida Deus a escolheu, dentre tantas outras, para gerar o Filho de Deus Jesus de Nazaré Ainda mais, ele coloca Nossa Senhora na ponta da caminhada É a primeira discípula Tem alguém, por acaso, que escutou a voz de Deus Como primeira a não ser Maria? O anjo do Senhor anunciou a Maria É aquele momento que Maria disse Sim, eis aqui a serva do Senhor É a discípula que se coloca à frente Nesse momento Portanto, é mãe e é discípula Jesus eleva Nossa Senhora no seu patamar que é necessário É preciso que a gente acredite nisso Maria tem um lugar importante na nossa vida Na nossa igreja No nosso coração Desça sobre todos vós A benção de Deus que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém